Música Bora lá então, pessoal, mais um vídeo aqui de DBD. Hoje um vídeozinho aqui com a nossa querida Reg, ela foi bufada na última atualização, certo? Primeira coisa que mudou na Reg, pessoal, a lanterna, a luz da lanterna não danifica mais as armadilhas da Reg, então não tem como mais o sobrevivente queimar as armadilhas dela, certo? A única forma de você tirar a armadilha da Reg ou é, tipo, indo lá próximo da trap e acionando ela, ou indo agachado até próximo da trap e limpando as armadilhas, certo? Manualmente. Tranquilo? Aí, pessoal, a segunda parte aqui das mudanças da Reg foram, no caso, em alguns addons. O addon que eu mais curti aqui, cara, foi o addon do sapato da Reg, que é esse addonzinho aqui, vermelhinho dela, né, iridescente, certo? Cara, ele tá muito forte, ele tá muito, muito, muito bufado, né? Porque antes da atualização ele só aumentava em 4.5, né, a sua velocidade, agora passou para 7.5, então tá muito, muito, muito legal de jogar de trava Reg agora, certo? E os outros addonzinhos aqui, que mudaram também, foram esse addonzinho aqui, ó, do ovo, né? O ovo da tartaruga aumenta em 55%, né, a duração da armadilha fantasma quando ativada, certo? E o outro addonzinho aqui dela também, que é a meia casca de ovo, né, aumenta em 55% a duração da armadilha fantasma ativada, beleza? Então, esses addonzinhos aí, cara, estão excelentes, né? Tem outro addonzinho também que mudou, que faz meio que, tipo assim, que a Reg, ela vai virar meio que uma espécie de Sadako, né, que é o Mint Reg, né, eu não sei que addon que é esse, né? Ele vai deixar, né, você dar teleporte manualmente para as traps que você colocar, porém tem um cooldown de 10 segundos, né, para cada TP, certo? Então é como se fosse uma Sadako sem condenação, né, só que tu tem que colocar as traps, aí tu consegue, né, dar TP sozinho, né, sem ninguém, tipo, ativar a trap. Tu simplesmente vai lá e dá o teleporte, certo? Então, essas foram as mudanças, pessoal, que a NetEase fez na Reg, né, na última atualização. Agora fiquem aí, né, com o videozinho jogando de trava Reg, velho. Fui! Nossa, o bom desse mapa aqui, galera, é que tem um bug nele que o pessoal buga debaixo da terra, velho. Ah, então bora lá, velho. Jogar com a nossa querida trava Reg. Aqui é só colocar uma donzinha, uma donzinha não, né, uma trap aqui, né. Acho que eu vou colocar uma aqui nessa janelinha, que daí o cara não consegue pular. Alterar essa janelinha também, safada. Porque esse looping aqui, ele é forte, tipo, é muito forte. Nossa, pior que se eu colocar uma trap aqui, o cara buga debaixo da terra, rapaziada. É muito engraçado, velho. Tipo, é muito engraçado. Não sei se buga sempre, né. Mas quando eu testei na live, o cara bugou debaixo da terra. Ok. Aqui, galera, a minha obsessão, né, pegar as stacks com ele. Ok. Mais uma stackzinha. Nice. Nossa, a Reg tá muito rápida agora. Provavelmente eu vou perder essa partida, né. Quando eu faço trava Reg eu sempre perco. Ok. Agora a gente pode ir nela. Tipo, é impossível fugir da Reg. Meu Deus, eu errei o Hit Fantasma. Eu adoro o Hit Fantasma. Será que ela vai para a trap do carro ali? Vai. Porque ela morre. Morreu. Ok, Hermonish. Ela viu que tinha a trap ali. Uma impressão minha. Será que eu consigo dar um pop naquele gen? Não dá para dar um popzinho aqui de boa. Não dá para colocar na... Ah, aqui dá. Será que o cara passa? Não, não passa. Fica bloqueado aqui. Ok. Porque ela morreu. Trava Reg é muito bom, irmão. Trava Reg é muito bom, filho. É, mas o gerador também é uma delícia. Mais um. Eu tenho 3G aqui. Só proteger. Tomar cuidado, né. O cara já avançou o gerador aqui como nunca. Ok. Eu vou pegar outro stack nele. E voltar a gancho. Eu estou muito rápido. É impossível o cara conseguir pegar algum loop. Porque ela morreu já. Ah, Strava Reg fazendo a boa. Pegando as stacks, né, do... Do nosso querido... Save the Bash. Ah, ele conseguiu terminar, velho. Que merda. Pega uma stackzinha aqui, ó. E pega a Chase com ela. Se ela tentar ir pra casa, ela vai morrer. Se ela tentar pegar o looping do... Da viatura... Nossa, que susto, velho. Da viatura ela morre também. Uh, que jogou bem, hein. Jogou bem, Meg. Mas agora eu tenho dois ganchos. E o pessoal vai ter que sair do gem. Ah lá, tipo ele ali agora. Nada contra você, sabe. Mas... Mas eu teria que tunelar, né. Ok. Não vale a pena, Nel. Gantito pra ela. Agora vale a pena ir nessa daqui, ó. Cara, a reguizinha tá muito rápida, velho. Esse adonzinho do sapatinho aqui deixou ela muito, muito legal de jogar. Bom que não tem ninguém fazendo nada, né. Tá todo mundo aqui. Eu só quero que ele... Que ele fique aqui perto pra eu pegar a chaser com ele. Ok. Mais uma stack. Aqui não tem ninguém. Mas eu vou colocar uma trap aqui. Só de bobeira. Mano, eu tô muito rápido. É impossível. Mano, é impossível ela fugir. Olha isso, cara. Não dá. É impossível, velho. Eu tô muito rápido com três stacks do Play for Food. Combando com o sapatinho, velho. Morreu. Nossa, eu tô muito rápido, velho. Meu Deus do céu. Nossa, e agora eu tô com... Com negócio. Sede de sangue. Muito bom. Ah, tem cavalinho. E aí, aqui não tem gancho. É só ali na frente. Só ir andando de lado. Se ele tentar tancar, eu consigo enganchar, acho que ainda. Consigo nada. Mano, esse cavalinho é um porre, velho. Esse cavalinho é um porre. Tipo, eu tô. Ah, não. Usuário de cavalo. Acho que ela vai conseguir escapar. Não. Não. Muito bom, filho. Ah, ele também tem cavalinho, irmão. O pior que ele viu, eu acho que eu tava com o Play for Food. Tenho certeza, velho. Porque ele ficou me seguindo, cara. Deixou eu perder a Chase. Cara, eu vi que a Maggie tá pra cá, eu acho, hein. É. É, aqui ela não consegue ir muito longe. Eu e o G. A Maggie tá muito boa. Tá doido, irmão. Pô, provavelmente tem um convite aqui ainda. Acho que tá aqui em cima. É, tá aqui em cima. GG. Travar a Maggie agora tá... Cara, tá muito gostosinho de jogar. Não tem jeito, velho. Tá muito rápido. Muito rápido. Tu tiver, então, com o save do Tebeste... Pô, nossa senhora. Dá nem graça. Olha o louco, irmão. Tiltou assim, tranquilo? Mano, tava faltando um genio. O cara tá reclamando, velho. WTF? Eu tive que tunelar, cara. Se eu não... Se eu não matasse a... Quem que morreu primeiro, velho? Nem lembro. Acho que foi a... A Fang, né? Mas eu tinha que matar alguém, velho. Eu tava no Trava Field de Reg. E faltando um genio. Os caras têm que entender que não é assim que funciona, irmão. Eu preciso tunelar quando falta um genio, cara. Os caras estão tiltados mesmo? Mano, você manda um fácil. Os caras tiltam muito. Mano, os caras vão muito xingar, eu tenho certeza. Olha lá. Os caras já mandam um fácil. Eu mando um fácil com dois S, galera. Era porque os caras ficavam... Os caras ficavam f***. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu, mano. Os caras tiltam demais, cara. Que isso. Cara, eles vão falar mais alguma coisa, eu tenho certeza. Porque tá todo mundo aqui, ó. Só saiu a Fang. Não. Saiu dois. Tem dois aqui ainda. Não, agora saiu. A Darina agora foi embora. Ai, meu Deus do céu, velho. Bom demais. GG, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.